E vamos falar de treino à distância? Mas você vai perceber que esse assunto serve mesmo àqueles que estão próximos ao treinador, mas que não conseguem tanto contato presencial. Você tem um plano de treinos de maneira presencial e de repente precisa se mudar? Ou vai iniciar nos treinos e receber a indicação de um treinador distante de você? Ou ainda, se quer saber como e quando o treinamento à distância funciona? Então fica aqui comigo até o final e eu vou desvendar tudo isso para você. Eu sou o Cláudio Bertolino, treinador e atleta, trazendo para você, praticante da corrida, conteúdo direto do campo de batalha. Então, partiu a informação. O treinamento à distância ou o treino online tem se revelado um grande nicho na corrida, a ponto de ser o único produto de várias assessorias e as mais renomadas têm esse serviço disseminado por centenas de localidades. Então, se vimos até aqui que existe oferta e demanda, já temos indícios do que o método funciona. Mas quais seriam os indicativos que fazem dele um atrativo ou a melhor opção pelo corredor? Em tese e a princípio, nada se igualaria ao contato inteiramente presencial e qualquer tipo de ensino ou de treinamento, mas isso tem se relativizado. Não dá para ter o ideal o tempo todo, não é? E já vou te dando exemplos práticos. Conheci vários atletas, corredores de altíssimo nível, que treinavam distantes de seus treinadores. Eu mesmo estive nessa condição como atleta, no ápice da carreira, no tempo que o contato até mesmo por telefone era difícil. Se isso funciona no alto nível, pode funcionar em todos os níveis de praticantes. Mas é claro, não é só enviar o treino de um lado e executar o treino do outro. Tem os pré-requisitos, também de um lado e de outro, para que essa magia dê certo. A experiência teórica e prática do treinador. Não existe a exigência de que seu treinador seja ou tenha sido atleta, é claro. Mas é negável que em qualquer profissão, aquele que atua muito ou vivenciou o processo, consegue ligações muito interessantes entre os campos teórico e prático. Feeling do treinador. Fruto de conhecimento e experiência profissional. E aqui lidando com as inexatidões do campo biológico, impostas pela individualidade, esse mecanismo mental tem grande peso no sucesso do treino à distância. Terceiro, é a leitura momentânea sobre o processo. É o que embasa a sequência do mesmo. Se o caminho está perfeito ou se algo precisa mudar. E é o que torna o plano algo flexível. Quarto, questionamentos precisos. Algumas perguntas do treinador sobre determinados treinos, situações de fadiga ou outros inúmeros detalhes podem revelar informações preciosas para o processo. Como quinto ponto, nós temos a elevada capacidade de prognósticos. Porque com ela o treinador sempre conseguirá extrair o máximo do treinado, sem que isso custe, organicamente falando, muito mais caro do que deveria custar. E também é porque com essa capacidade é que ele poderá projetar a performance sem gerar expectativas irreais e sobressaltos durante o processo de treinos. E aliás, esse é um assunto muito importante. Eu falo tudo sobre queima de etapas nos treinos no penúltimo vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada lá depois, pode valer a pena. Capacidade de readequações, porque o que foi prescrito muitas vezes terá que ser mudado por conta de alguma intercorrência. Então, bem-vindo e bem-vinda ao caráter altamente dinâmico das planilhas. Ah, mas aquelas planilhas já elaboradas com 4, 12, 20, 200 semanas... Você está de brincadeira comigo, né? Ajustes rápidos Enquanto que no treino presencial os eventuais ajustes podem ser feitos até mesmo durante a realização de uma sessão de treino, no treino à distância não temos toda essa agilidade, mas podemos responder no limite de um pré ou de um pós-treino, que é bastante razoável, né? E oitavo, motivação. É bom que o treinador pratique motivação, revelando parâmetros de desempenho atingidos pelo treinado e incentivando a sua participação nas corridas de rua, por exemplo. Mas quer saber muito mais sobre esse ponto? Leia o artigo no blog do nosso site. Ele trata de estratégias para não desistir de correr. E vou deixar esse link também para você aqui na descrição, ok? E agora vamos ao pré-requisito para o treinado. Veja o feedback como a melhor ferramenta nesse processo, porque dali o treinador terá as informações mais importantes de que precisa. Não estou falando de feedback a todo treino, porque esse treinador pode ver no aplicativo, mas em todas as dificuldades e intercorrências, porque elas surgirão. E ali vai precisar de uma intervenção técnica. Agora vamos aos modelos do nicho que enquadrei como treinamento à distância. E todos eles são muito frequentes. No modelo padrão, corredor e treinador vivem a uma distância que impossibilita a orientação presencial. Os treinos presenciais não acontecem, ou raramente acontecerão. O modelo semi-presencial, onde a orientação presencial só é possível de acontecer algumas vezes por mês. E o modelo de incompatibilidade de agendas, onde corredor e treinador vivem próximos. Então a distância entre eles não impediria os encontros para os treinos, mas suas agendas de horários e atividades diárias não permitem a orientação direta. Sobre os pontos a favor do treinamento à distância, Primeiro, o aluno atleta tem a possibilidade de escolher um treinador por capacidade comprovada, pela sua linha de trabalho ou por alguma indicação, e não somente em função da distância entre os dois. E observa aqui que muita gente não verifica a expertise do treinador para adquirir um plano. Segundo, o aluno atleta treina de acordo com sua agenda diária ou locais preferidos, sem depender de horários e locais impostos pelo profissional que orienta. Três, algumas pessoas muito introspectivas dispensam até mesmo a companhia do treinador. Elas preferem, mesmo que de maneira orientada, utilizar todo o seu tempo em treino, com suas reflexões e sozinhas. E quarto, quando a presença do treinador cria alguma forma inexplicada, de pressão ou auto-cobrança exagerada, por eficiência e resultados, e aí a melhor solução pode ser alguma distância dele. E como tudo tem os dois lados, vamos aos pontos contra o treino à distância. Primeiro, num ou no outro treino será bem-vindo uma intervenção instantânea, na forma de ajustes feitos pelo treinador, antes ou até mesmo durante esse treino, dificultado ou impossibilitado pela distância. Dois, sinais corporais e de semblante, comentários antes, durante e pós treinos, que refletem condições como o nível de fadiga do aluno atleta, são parâmetros importantes na modulação mais precisa das cargas de treinos pelo treinador. Três, os incentivos advindos da presença ou pelas palavras do treinador, podem fazer muita diferença na manutenção do interesse pelos treinos, numa fase de rotina extensa ou pesada. E quarto, muitos detalhes técnicos ou da preparação são percebidos, lembrados, conversados e esclarecidos durante os encontros para os treinos, que eventualmente caem no esquecimento por conta da distância. E aí, algo disso pode te ajudar? Como tem sido sua jornada com os treinos de corrida? Comenta aqui embaixo! Manda esse vídeo para ajudar os amigos, deixe seu like se gostou e considere se inscrever nesse canal. Um forte abraço, bons treinos e até o próximo!